Bom, vamos lá, vamos lá então. Primeira corrida, Copa Clio, segunda fase do modo carreira do Project Cars. Largamos! Bom, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco. Não coloquei o Qualify, não coloquei o Practice porque acho que fica muito longo os vídeos. Peraí. E aí eu acho que ninguém vê tudo, então... Vou fazer uma versão Pocket aqui. Mas ainda tem as camerazinhas. Muito bom, muito bom. Então, como eu disse, Brands Hatch Indy. Nove voltas aqui no circuito inglês. Com o carro francês, tentar sobreviver aqui. Minha. Corre bem esquisito na hora de fazer os inputs dos pedais. Ele fica muito, mas muito instável nesses momentos. Então, tem que tomar muito cuidado. Soltar o freio muito cedo. Assim, muito bom, muito bom. E deixar o carro rolar. Tá completando a primeira volta já. Então, vou tentar seguir aqui. Primeira posição. Consegui fazer um treino bom, cara. Dá pra fazer a primeira colocação ali, mas... Tá bom. Segundo lugar, como... Dá pra ver aqui. É uma boa posição pra largar. Porque geralmente a inteligência artificial é muito lenta nas primeiras voltas. Aliás, nas primeiras curvas. Nas primeiras voltas, nem é tão possível. Bom, eu... Abri... Abri não. Eu passei o cara ali, mas... Não tô conseguindo abrir, não. Não tô conseguindo abrir, não. Qual é a melhor? Melhor primeiro setor? Calma. Jesus. Uh, meu Deus. Tô falando. É muito esquisito. Eu preciso dar uma melhorada no force feedback, porque tá muito leve o rolante. Oh, meu Deus. Cuidado. É, cara. Eu não consegui abrir muito, não. Estão bem ali na cola. Então, essa aqui vai ser a segunda parte, então, do modo carreira. A primeira foi com o Ginetinha, que eu consegui vencer de maneira espetacular na última prova. E agora, então, vamos seguir com o Clio aqui. São o mesmo esquema, cinco corridas. Provavelmente vão ter cinco corridas depois, é tipo um turno e retorno. Então, eu acho que eu vou avançar 2018 adentro no modo carreira do... Do Project Cars 2 aqui. Tudo bem, é bem legal, eu tô gostando bastante. A quinta volta. Muito por dentro ali, o carro tá dando uma pipocada. Pra lembrar de fazê-la um pouquinho mais aberta, mas não... Nossa! Caramba! Eu falo, cara, é muito esquisito. Qualquer zebra diferentona ali que você pega, o carro já quer ir embora. Muito delicado nas frenagens. Eu não sei o que causa essa estabilidade. Não sei se é transferência de peso na hora de frear. Não sei se é o... O impacto que a redução de marcha dá no carro. Mas não deve ser, porque é um câmbio sequencial, cara. Ou a suspensão, talvez. Pensando bem, talvez eu devia ter tentado endurecer um pouco a suspensão. Pode ser isso, hein? Fazer alguns testes depois. Porque ele não distraciona nada na hora de acelerar. Ele é bem tranquilo na questão da potência. O problema é mesmo a estabilidade das curvas. Se você tem alguma sugestão, fala aí. Por que o CRIU do Projeto K2 é muito instável na hora de fazer curva e na hora de frear e reduzir a marcha. Vamos lá. Vamos lá. Sétima volta. De um abertinho. Muito bom, muito bom. Eu coloquei esses mostradores gráficos para dar uma orientada para vocês também. Vamos ver que posição eu estou. Uh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Enfim. Vamos ver que posição eu estou. Quantas voltas faltam no meu tempo. O recorde mundial nessa volta aqui, nessa pista. Ah, não, 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 não. Caramba, cara. Vou fazer muito na maciota agora porque está foda. O recorde mundial é 50.5, eu acho. Nesse carro, nessa pista. Estou fazendo, acho que, 52. Então, 52.1. Eu já fiz 51.9, eu acho, no recorde. Estou muito acima. Minha. Vamos lá, senhoras. Vamos abrir a última volta. Primeira corrida do campeonato de Clio's aqui do modo carreira. Project Cars 2. Procurando o negro no retrovisor aqui. Ó, muito bom, muito bom. Mas é bem tranquilo. Nem coloca a quarta marcha ali. Uh, deixou as curvas. Deixa o acelerador meia-bomba. Vamos até a estabilidade. Ai, meu Deus do céu. Tupocada no final. Mas está garantido. Uh. É isso aí, senhores. Primeira vitória. Caramba. Ah, meu Deus. Foi bom. Bom, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, então. Falou, pessoal. Vou fazer isso novamente. Um bom trabalho. Ó, primeirão. Coisa linda. Pessoal, se curtiu, então, deixa like, comenta, compartilha. Que a gente se vê nos próximos vídeos. Abração. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.